Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje o assunto é língua portuguesa. Em língua portuguesa hoje vamos falar sobre o que são homônimos e parônimos. Você tem ideia do que é isso? Homônimos são palavras que são pronunciadas de maneira igual, mas que têm significados diferentes. Dentro dos homônimos nós temos três tipos. O primeiro deles são os homônimos perfeitos, que acompanham a definição. Palavras pronunciadas da mesma forma, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, a palavra caminho. Ela pode significar tanto um itinerário, como por exemplo, eu vou por este caminho. Como também ela pode significar o verbo caminhar. Por exemplo, eu caminho pelo lado direito, ou seja, o verbo caminhar, e a palavra ou substantivo caminho, que significa um itinerário. Essas palavras são homônimos perfeitos. O segundo tipo de palavras homônimas são os homófonos. Sim, os nomes são complicados, mas o significado é simples. Os homófonos são palavras que apresentam a mesma fonética, a mesma pronúncia, mas têm significados diferentes. Por exemplo, a palavra aço com C cedilha. Quando usamos aço com C cedilha, nós falamos sobre a liga de ferro, da qual é formada o aço. Quando usamos o aço com dois S, nós estamos falando do verbo assar, como por exemplo, eu aço um bolo. Essas são palavras homófonas. O terceiro tipo de palavras homônimas são os homógrafos, que possuem a mesma grafia, mas pronúncias um pouco diferentes. Palavras que têm o mesmo significado. Veja só, por exemplo, eu li o começo do livro, ou seja, eu li o início. Agora notem, eu começo amanhã no meu trabalho. Se você olhar a grafia, as duas palavras são escritas iguaizinhos, mas notou um pouquinho na mudança da pronúncia? Tem o mesmo significado, mas uma pequena mudança na pronúncia. Esses são os homógrafos. Já os parônimos são palavras parecidas, que são pronunciadas de forma parecida, mas têm significados diferentes. Você pode até acompanhar um vídeo da Tubipédia que fala sobre um desses parônimos, que é tráfico e tráfego. São pronúncias parecidas, significados completamente diferentes. Um outro exemplo que nós temos também é cavalheiro e cavaleiro. Todos nós sabemos que cavalheiro é aquele gentleman, homem muito educado. Já o cavaleiro é aquele que anda a cavalo. Esses são os parônimos. Gostaram de saber a diferença entre homônimos e parônimos, os seus tipos, os seus significados? Se gostou, dê um joinha neste vídeo, compartilhe este vídeo nas redes sociais e lembre-se, ative o sininho para receber as notificações. Tem alguma sugestão, alguma crítica? Deixe nos comentários. Quem sabe no futuro um vídeo sobre a sua sugestão possa aparecer aqui na Tubipédia. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!